Depois de dois meses e meio de pesquisas sobre as diferentes modalidades esportivas, os estudantes de primeira a terceira série do ensino médio da Escola Caique em Santa Inês apresentaram a primeira feira de esportes da escola. Cada sala da escola se tornou em um espaço de um tipo de esporte. Os alunos confeccionaram cartazes e maquetes para explicar desde a origem as regras de cada modalidade. Os alunos explicaram que cada modalidade foi criada a partir de outra. O handball, por exemplo, criado em 1919, é uma mistura de futebol e vôlei. No handball há menos jogador que no futebol e no futebol pode pegar a bola com os pés e não com as mãos. No handball ao contrário, pode pegar a bola com as mãos e não com os pés. O que acontece caso algum atleta de handball tocar a bola com os pés? É, no caso aí ocorre a falta, mesmo assim como no futebol. Se pegar com a mão é falta e no handball pegar com os pés também é falta. Todas as modalidades são de esportes que requerem esforço físico do atleta, sendo que algumas modalidades foram criadas para diminuir o contato físico entre os atletas, como o vôlei, por exemplo, que foi criado a partir do basquete. No basquete havia muito contato físico e aí Jorge quis trazer outro esporte para os seus alunos e para atrair o público mais velho. Foi inventado por um professor, é isso? Sim, pelo professor de educação física. O vôlei foi originado nos Estados Unidos, depois passou para o Canadá e aí foi se espalhando por outros países. Entre as modalidades esportivas, uma das mais antigas do mundo, repleta de misticismo, o atletismo. Ele é um dos esportes mais antigos por quê? Porque ele veio da graça antiga, do templo dos deuses. Antigamente quem promovia esses jogos era Zeus, o Deus. Antigamente o interessante é que eles não podiam, as mulheres não podiam participar, quem participava era só os homens. As mulheres não podiam participar e nem ver os jogos. Porque eles praticavam esses jogos nus e isso era contra a lei de Zeus, que as mulheres não podiam ver. Como era, ficava triste com isso, Zeus, seu esposo, resolveu fazer em 4 em 4 anos, fazer um jogo só para elas. E Sefua, Corobeus, ele foi o primeiro herói, ele percorreu 192 metros nu e ganhou, foi promovido com essa estátua. Porque antigamente eles não usavam medalhas, só estátua. E hoje o atletismo, ele é chave de ouro nas Olimpíadas. Hoje são 25 modalidades masculinas e 23 femininas. Nós estamos aqui na sala do futebol, modalidade esportiva considerada a paixão nacional. Bom, e quando se fala em futebol, todos parecem ter bastante conhecimento sobre essa modalidade. Mas será que sabem mesmo? Bom, esse grupo aqui está explicando as regras do futebol. Pessoal, uma curiosidade, todas as pessoas que passaram aqui hoje, elas demonstraram realmente ter conhecimento sobre o futebol? Demonstraram obter bastante conhecimento, né? Porque o que foi esclarecido foi de forma que eles entendessem, foi bem específico, deu de aprender um pouco. Quem não sabia, saiu daqui aprendendo um pouco. Agora, que tipo de informação vocês explicaram mais hoje? Falando sobre os impedimentos, falta, tiro de metas, o tamanho do campo, as traves, comprimento, altura. Obtemos esse resultado aí que eu acho que foi bem esperado por eles. Mas em torno do futebol, há muita preocupação em relação à Copa de 2014. Algumas estudantes gravaram vídeos de entrevistas com a comunidade para saber se realmente o Brasil está preparado para sediar um evento deste porte. A gente foi nas ruas procurar pessoas para a gente entrevistar. Fazer várias perguntas sobre o futebol, porque a gente estava fazendo trabalho sobre a entrevista, né? A gente perguntou, a pergunta, o que você acha do futebol? Qual a sua opinião em relação à Copa de 2014 no Brasil? Qual o seu ponto de vista se o Brasil está preparado ou não para a Copa de 2014, né? A comunidade falou que não, porque por causa das faltas de segurança, de inflação. Mas os professores daqui da escola falaram que sim, porque daqui para lá ainda dá para eles se prepararem, né? Para estar tudo ótimo para receber aqui, né? Essa Copa de 2014 no Brasil. A realização do evento foi uma forma que a escola encontrou para incentivar os estudantes a praticarem mais esporte.